E aí, gente! Bom, hoje eu vim falar sobre Demi Lovato. Ah! Eu amo essa mulher. Já começamos aí. Bom, hoje eu vim falar sobre o documentário dela que saiu nesse... O primeiro parte saiu nesse final de mês. E o último saiu... O último episódio saiu agora, no dia 6. E hoje eu vim falar um pouco sobre o que eu achei desse documentário e o que fala sobre esse documentário. Então, se você ainda não assistiu esse documentário, assista que vale muito a pena. Aqui no canal eu fiz react de cada episódio. Então, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Então, vai dar uma olhadinha. Aqui também tem uma playlist onde tem vários vídeos sobre Demi Lovato. Porque sou apaixonada por Demi Lovato. Adoro Demi Lovato. Sou muito fã de Demi Lovato. Então, vamos assistir esse vídeo. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e me siga nas redes sociais. Estudantes Patrick Rocha PR, vire membro do meu canal, ativa o sininho e bora assistir esse vídeo. O documentário vai se passar durante esses... Durante não, sobre os acontecimentos desses dois últimos meses. Últimos meses, que é isso, gente? Dos dois últimos anos da Demi Lovato. Dois não, né? É dois. Dois últimos anos da Demi Lovato. E desde quando aconteceu a overdose dela? Em julho de 2018. A gente vai vendo ali, cada episódio do documentário vai ser centrado em algum aspecto disso. Do que aconteceu com ela. E nisso, a gente vai seguindo o documentário e vendo as coisas que aconteceram pós a overdose dela. No primeiro episódio, a gente vê sobre a overdose, de fato. Sobre o que aconteceu com ela. Sobre como que aconteceu. No segundo episódio, a gente vê as consequências das coisas que aconteceram na overdose. No terceiro, a gente vê um pouco sobre ela se conectando com ela mesma. Ela tentando dar a volta por cima. E no quarto episódio, a gente vê ela se renascendo, como diz o nome do episódio. O renascimento. A gente vê ela se mudando e lidando. A gente vê também ela contando muito ali um pouco a respeito de uma coisa que foi muito interessante durante esse documentário. Foi mostrar a perspectiva das outras pessoas que vivem em torno da Demi. E como isso afeta eles também. Porque quando... Pra falar a verdade, eu nunca parei pra me analisar isso. Quando eu escuto, vejo ela, vejo ela própria falando sobre o vício dela, sobre recaídas, ou sobre a própria overdose dela, eu sempre penso nela. Eu sempre venho, venho ela na minha mente como ela tá, se ela tá bem, como é que ela tá fazendo, se ela tá se recuperando. Mas eu nunca paro pra analisar as pessoas em volta dela. E isso foi um ponto que eu gostei muito nesse documentário. De mostrar a perspectiva das outras pessoas em volta dela. E como isso, como o vício dela, como a overdose dela, afeta essas outras pessoas. Como é pesado pras outras pessoas, cada um, a sua maneira. A gente vê aqui no documentário, por exemplo, a ex... Não sei se é ex, ou se ainda vão trabalhar juntas. Mas como afetou... A overdose da Demi afetou a vida da coreógrafa dela. De como as pessoas julgaram ela como responsável. E de como isso quase acabou com a vida dela. Que ela perdeu o emprego, perdeu artista, perdeu alunos. E tudo isso porque as pessoas decidiram que ela era responsável pela overdose da Demi. Pela recaída da Demi. Então, eu gostei muito disso. Porque mexe muito com esse lado. Porque é muito perigoso apontar o dedo sem ter toda a informação. E isso a Demi fala. Os meus fãs me amam, mas às vezes eles não têm toda a informação. Então, um pouco de informação que as pessoas têm. Elas usam aquilo ali pra apontar o dedo pra alguma outra pessoa. E isso é muito perigoso. A gente vê que também o processo de... De... Reestabelecimento, né? De balança da Demi com a sobriedade dela. E com o que tá atual situação dela. A gente vê que é muito emocionante também ver relatos de como aconteceram as coisas. Do ponto de vista do pai e da mãe dela. Das irmãs. E eu achei que isso foi um acerto muito grande nesse documentário. De mostrar justamente essas outras pessoas. Mostrar como foi forte na vida dessas pessoas também. Os melhores amigos dela. A família dela. E como foi que todo mundo lidou com isso, sabe? Com a overdose e todo esse processo dela de cura. A gente vê ali também um pouco sobre o... A gente não vê muito, na verdade, sobre o álbum dela novo, né? É mais sobre o processo de cura dela pós-overdose. A gente não vê muito sobre ela montando o álbum. Como a gente viu mais no Simply Complicated. Naquele lá, a gente vê mais sobre a história do álbum se formando. Nesse, a gente vê a história por trás do álbum. Eu acho que o álbum, ele é um extra do documentário, sabe? Você pode ver o álbum como um extra do documentário. Os dois podem, sim, caminhar muito juntos. E eu acho, sim, que os dois caminham juntos. Porque todas as coisas que ela fala no álbum, tem aqui no documentário. E você vendo o documentário e escutando o álbum a respeito daquele ponto de vista que ela trouxe no documentário. Faz muito sentido o documentário, sabe? Então, você pode usar muito o álbum dela novo como uma trilha sonora para esse documentário, sabe? Você pausa... Tem ali ela falando sobre o ex-noivo dela, né? E toda aquela situação sobre o noivo. Nesse último episódio aqui mesmo, teve sobre isso. Então, nisso você pega toda essa história que ela contou sobre o ex-noivo dela. E tudo aquilo que aconteceu em torno disso. Você pega isso, parou a parte onde ela fala sobre ele. Você escuta a música que ela fez sobre ele, né? Aquela 15 minutos. E uma coisa conversa com a outra. Elas são ligadas. Então, isso é uma coisa que eu achei muito legal desse documentário e do álbum, sabe? A gente não vê muita criação do álbum durante esse documentário. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê. Porque as coisas que são contadas no álbum e sentidas por ela, é as coisas que ela mostra aqui pra gente. Ela conta pra gente como aconteceu. Então, a gente não vê muita criação, assim, de início, de cantar as músicas. Mas a gente vê a criação desse álbum em forma de situações que aconteceram com ela, que levou ela a criar aquela música. Tem a situação do Bolo de Melancia, que tem a música também. E tem aqui também a história do Bolo de Melancia, sabe? Um extra dessa história do documentário. E isso é uma coisa que é muito incrível. Que eu gostei muito, Nini. A fotografia tá muito linda. Tá muito bem localizado os lugares, sabe? Eu achei muito bonito dessa vez. Porque no outro documentário, pra falar a verdade, assim, eu não lembro muito a respeito do outro documentário. Que eu já assisti foi muito tempo, quando lançou. Esse daqui, você olha esse documentário, o aspecto dele, o cenário, a gravação, a fotografia com o Simple Complicated, parece meio que esse é um mais profissional do que o outro, sabe? Só o ato de filmar ela numa câmera aberta, assim, ela centralizada, sentada, contando pra gente o que ela tem que contar. Eu já achei isso tudo tão mais bonito visualmente do que ela num sofá, no canto da câmera, contando pra gente sobre o que ela tem que contar, igual foi no outro documentário. Eu achei esse documentário bem mais... o mais produzido documentário que ela já fez até agora. Esse, se não me engano, é o terceiro documentário dela. Esse, até o momento, é o documentário mais bem produzido dela. E gostei bastante dele. As perguntas que foram feitas pra ela e pras outras pessoas durante o documentário, são perguntas pertinentes. São perguntas que os fãs se fazem assistindo esse documentário. Então, acho que foi muito bem trabalhado isso. Eu acho que ficou muito bonito quando ela recria... Ela recria, não. Ela conta pra gente sobre o dia da overdose e como eles usaram pra recriar a cena, sabe? Aqueles desenhos em linhas, aquela coisa. Eu achei muito bonito aquilo ali, aquela recriação, aquela simulação daquele jeito. Acho que conversou bastante com a proposta do documentário, sabe? Então, assim... Esse documentário, eu acho que ele tá, assim, num nível bem acima de todos os outros que já foram feitos. A Demi, ela sempre tem uma mania de falar que o próximo álbum, o álbum que ela tá lançando no momento é o álbum mais pessoal sobre a vida dela. E sempre ela fala isso, em cada álbum, tá? Você já pode esperar uma entrevista dela falando Não, esse é um álbum mais pessoal até agora. Sempre tem isso. Mas esse, de todos os outros álbuns dela, eu realmente achei que é um álbum mais pessoal dela, que conta mais a fundo da história dela. E é um álbum, que nem eu falei, coeso, sabe? Ele tem uma história ali pra te contar. Ele não são só músicas jogadas, né? Não que eu tô falando que os outros álbuns são só músicas jogadas, não. Porque eu amo os outros álbuns da Demi também. Mas esse daqui, você segue uma linha narrativa. Você segue uma história sendo contada. E, como eu falei, ele se baseia muito nesse documentário. Você pode ver o documentário e escutar o álbum que os dois parecem que se complementam. Então, eu acho que isso beneficiou muito ambas as artes, sabe? Ambas os projetos. Tá lindo, sabe? Eu amei esse documentário. As aberturas, eu falei durante esse episódio que é uma mistura de sentimentos. Que, ao mesmo tempo, eu acho breguíssima. Eu acho bonito. Eu acho legal. Então, eu tenho uma mistura de sentimentos. Eu acho que, no começo, eu fiquei assim, mas por que foi dividido o documentário? Por que não fez um filme só? Assim, poderia ser um filme só. Como também fez sentido ser um documentário dividido em quatro partes, sabe? Uma série documental. Então, assim, não interferiu. Não achei ruim. Eu achei bacana também. Então, assim, sabe? Pra mim, tá incrível do mesmo jeito. Eu espero muito... Depois desse documentário, eu só fico com o sentimento de... Eu espero muito que a Deme esteja bem. Que ela esteja se cuidando. Que ela esteja se... Se resguardando. E se protegendo. E essa nova equipe cuide bem dela. Do jeito que a outra não cuidou. Então, eu espero muito que ela fique bem. E eu nunca mais espero ver uma notícia de que a Deme teve uma overdose ou que a Deme quase morreu por causa de alguma coisa relacionada ao vício dela. Então, assim... Espero muito que ela fique bem como fã, como ser humano que vê essa história. Eu espero que ela fique bem. Que ela se cuide. E que ela se resguarde em vários sentidos. E é muito bom. E é muito legal como fã ver ela bem. Aparentando estar bem. Mas que nem ela falou em várias outras ocasiões ela é muito boa. Mentirosa. E eu caio nas mentiras dela, hein? Ela aparenta estar bem. E eu espero que esteja bem de verdade. Então, assim, gente. Me diz aqui nos comentários o que você achou sobre o documentário da Deme. Se você gostou. Se você não gostou. Se você assistiu. Se você não assistiu. o que você achou dessa história que ela contou pra gente. E é isso aí. Vai assistir os outros os reacts do documentário também, tá? Então, é isso aí, gente. Até o próximo. Então, se você gostou do vídeo dê um joinha. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Me siga nas redes sociais. Todas. Patrinha Rocha PR. Vire membro do canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Tchau, gente. Beijão. E aí E aí E aí E aí E...